Boa noite, gente. Eu vou tocar o hino 260. Pra quem não conhece o Inário, não tem o Inário, é o Sou Servo Inútil, muito lindo. É um hino novo pra gente, não tinha no Inário 4. Amém. 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 Lindo, né? É, realmente eu me sinto uma serva inútil. Amém. Mas, tudo que acontece na vida da gente, de certa forma, apesar que tem coisas que a gente escolhe na vida da gente, mas tudo é permissão de Deus, tudo traz uma lição, um aprendizado na vida da gente, né? Mas é isso, gente Deus abençoe